É, eu tenho que concordar com o Agnaldo em relação a isso, né? E concordar com o Dr. Batista. Aí não faz sentido nenhum você fechar bares por aglomeração. Se temos que conviver com vírus, qual o sentido de fechar bares onde, na verdade, quem estão em bares são pessoas, vamos dizer, adolescentes, são pessoas já de idade não muito avançada e que não tem, não detém aí um maior número de leitos e também não estão entre os mortos, né? Então não faz sentido algum você fechar esse tipo de estabelecimento e sim apenas notificar e manter distanciamento. Olha, Paulo, outra questão aí bem simplesinha, que é a questão aí da vacina, é que não acredito, e eu tô falando por mim, tá? Não acredito que essa vacina chegue há menos de três anos com eficácia comprovada. O que se fala na mídia é eficácia alta e eficácia média e eficácia baixa. Eficácia é eficácia. Não existe média, alta ou baixa. Não se deixe enganar por esse tipo de questão, tá? O pessoal costuma mudar a língua portuguesa pra tentar tirar vantagem. Mas vão vacinar, não vão vacinar? Não, que vão vacinar, vão vacinar. Mas a eficácia, isso só daqui a alguns anos.